Bora, drobinho, vai contar mais um vídeo de insano Eu de G18 contra o meu irmãozinho contra MP40, vamos ver o que vai dar Ele tá de MP e o pai tá de MP40 Vai, famô, famô Ih, já tá chorando, eu já vou lá Ele tá de MP, mano, eu tô de G18 Ele tá de MP40 Ele tá de MP40 Vem ruxar, mano, logo E ele é exoto contra o MP40, ruxa, dá um ruxão Oh, velho, não dá muito aqui Oh, velho, não dá muito aqui Vamos pegar esse tom Oh, velho, não dá muito aqui Oh, velho, velho, não dá muito aqui Oh, velho, não dá muito aqui